Olá, meus amigos de todo o mundo. Olá, meus amigos de África. Olá, meus amigos de Ásia. Eu vim aqui para esta localidade para mostrar a minha cidade. Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, Brasil. Ok, meus amigos, vocês podem ver por que eu amo a minha cidade tão grande? Sim, é uma cidade muito grande. Não tão grande como Rio de Janeiro e São Paulo, mas é uma cidade grande. E eu amo viver aqui. Vocês podem ver as construções? Vocês podem ver a montaña em frente de mim? É chamado Cristo, o Redeemer. E eu amo isso. Ei, meus amigos, eu só queria mostrar para vocês a minha cidade. E se vocês querem falar comigo, vocês podem me chamar no WhatsApp e nós podemos falar inglês juntos. Adeus!